Olá, boa noite. No ar, a última edição desta quinta-feira do repórter NBR. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Tigon, falou agora há pouco sobre um planejamento estratégico para garantir a segurança pública. O repórter Paulo La Salve acompanhou a entrevista lá no Palácio do Planalto e tem os detalhes para a gente. Oi, Paulo. Oi, Malu. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Malu, esse planejamento para atacar a questão da segurança pública tem como plano de fundo o Plano Nacional de Segurança Pública, que foi lançado no começo do ano, em janeiro, pelo governo federal e tem três grandes vertentes. reduzir o número de homicídios no país, combater os crimes nas fronteiras e modernizar o sistema prisional. A novidade agora é que esse planejamento para atacar a questão da segurança pública vai unir todo este combate à criminalidade no país com a questão de levar cidadania para essas pessoas, principalmente nas regiões periféricas das grandes cidades brasileiras. É por isso que esse planejamento para atacar a questão da segurança pública deve ser colocado em prática a partir do dia 26 de maio, no fim deste mês, na cidade do Rio de Janeiro, mas antes ele vai ser submetido ao presidente Michel Temer, que vai definir se realmente o plano vai ser colocado em prática. Também existe a intenção de se criar um comitê integrado de pronta resposta para eventos críticos, como já ocorreu, por exemplo, durante as Olimpíadas e é uma forma de dar uma resposta rápida a esses eventos que ocorrem nas grandes cidades ligados à criminalidade. Vamos ouvir agora um trecho da entrevista do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegon. Nós levamos um plano que alcança desde o já conhecido programa de proteção integrado de fronteira, com base nele para garantia das nossas fronteiras, consequentemente com as conexões com os países vizinhos, até a outra ponta onde o crime é mais visível, que é nas grandes cidades, e onde ele é mais dramático, que se é nas comunidades mais carentes, mais pobres, tiranizadas hoje, algumas delas ou muitas delas, pela presença do crime organizado, que define a vida nessas comunidades, substituindo o Estado. E já estão valendo as novas regras para cancelar planos de saúde. A medida da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, permite o cancelamento imediato do contrato. A intenção é dar maior clareza, segurança e previsibilidade ao consumidor. A história da Aline é bem parecida com a de muitas pessoas. Ela tinha um plano de saúde e na hora que decidiu cancelar foi uma dor de cabeça. Um ano depois ela ainda recebia as cobranças. Eu liguei para cancelar, tudo certo, cancelou. Só que aí, quando o passar do tempo, foi vindo as cobranças, né? Como se eu estivesse devendo o plano de saúde e eu não consegui. Quando eu liguei lá para falar do cancelamento, eles falaram que não tinha sido cancelado, aí ficaram me enrolando por muito tempo. Agora, quem precisar cancelar o plano de saúde não vai enfrentar os mesmos problemas que a Aline. É que a Agência Nacional de Saúde publicou uma resolução que facilita esse cancelamento, tornando o processo mais simples e transparente. Antes da nova regra, quando o usuário cancelava o plano, havia um prazo de 30 dias que servia como um aviso prévio e que era cobrado. Agora, o cancelamento é imediato e as cobranças são suspensas no ato do pedido. Outra mudança foi para quem está devendo alguma parcela à operadora. Essas pessoas precisavam quitar os débitos antes de cancelar o plano. Hoje é possível rescindir o contrato e depois negociar a dívida com a operadora. E com a nova resolução, mesmo se o titular cancelar o contrato, os dependentes vão poder continuar usando o plano de saúde e arcando com as mensalidades. As operadoras são obrigadas a enviar ao usuário um comprovante de cancelamento em até 10 dias úteis. A multa para quem descumprir essas regras pode chegar a 30 mil reais. A ideia da ANS com essa resolução foi padronizar as regras, o que dá mais segurança ao consumidor. Mas é importante que o usuário fique atento a alguns pontos na hora de cancelar o seu contrato. O fato de ele cancelar o plano vai trazer algumas consequências. Por exemplo, se realmente ele quiser fazer uso da portabilidade para outro plano no futuro, com o cancelamento ele perde esse direito. Se porventura ele tem direito no contrato a uma cláusula que é chamada de remissão, que é a possibilidade de você ficar algum período sem pagar o plano, ele também perde esse direito. E mesmo se com as novas regras o consumidor se sentir lesado, ele deve buscar os seus direitos. Ele tem a ciência dos direitos dele. Ele saber que o cancelamento pode ser feito de forma imediata, que existem os canais de comunicação e que caso ele venha se sentir lesado, que ele procure o PROCON, procure os nossos canais de comunicação ou a própria Agência Nacional de Saúde. Uma vitória do Brasil no combate à Zika. O Ministério da Saúde anunciou hoje o fim da emergência nacional em saúde pública por conta do vírus e a associação com a microcefalia. De acordo com o governo, houve uma redução de 95% nas infecções causadas pelo Zika vírus. O governo resolveu decretar fim ao estado de emergência após registrar queda nos casos de Zika e microcefalia em todo o país e seis meses depois que a Organização Mundial da Saúde suspendeu o estado de emergência internacional pelo vírus. Do início do ano até 15 de abril, foram registrados 7.911 casos de Zika no país, o que representa uma redução de mais de 95% em relação a 2016. Na mesma época do ano passado, havia 170.535 casos da doença. O Brasil não preenche mais os requisitos exigidos para manter o estado de emergência, mas, segundo o Ministério da Saúde, mesmo com o fim da medida, o governo federal vai continuar dando prioridade às ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, incentivando a pesquisa e mantendo a vigilância e a assistência às vítimas. Nesse momento, a Zika ou a microcefalia determinada pela Zika não é mais um fato inusitado, porque a própria mobilização do ponto de vista de pesquisa, de insumos e de recursos foi suficiente para demonstrar. Os estudos vão continuar, mas nós vamos continuar trabalhando na rotina ao combate à arbovirose. A vacina está entrando agora em uma fase já para iniciar os testes pré-clínicos. Já existem macacos infectados dentro da Fiocruz, pela vinda do material através do Evandro Chagnes e da parceria com a Universidade do Texas. Então, isso é um processo que continua dentro de todo o escopo de combate às arboviroses no Brasil. E nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho